Elisa, em uma assieta? Mas o que se passa? Bem-vindo ao Incroyable Universo com Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Finiamane e hoje você vai entender por que só aprender francês não basta. Imagina o seguinte, você começou a aprender a falar francês e aí de repente vem alguém e te fala Elisa, o meu amigo francês está aqui, por que você não fala com ele? Pra você não precisar ficar fugindo nesse tipo de situações que na verdade são grandes oportunidades pra você ativar o seu francês de fato então hoje vamos desvendar 5 expressões que parecem bem estranhas a priori mas que são muito usadas pelos franceses. E um ponto muito importante, se você só fica aprendendo francês numa forma convencional, você vai provavelmente aprender algumas frases feitas mas na hora H, na hora que você tiver que falar, numa situação real vai ficar um pouco complicado. Então, vamos descobrir essas expressões e eu quero ver vocês usando aqui embaixo nos comentários. Elisa, raconte-me uma verdadeira expressão francesa. Essa assieta me deu uma boa ideia. Esse prato me deu uma boa ideia. É porque a gente tem uma expressão em francês que é Assieta, nessa expressão, é claro que parece ser a mesma palavra que prato mas na verdade é uma palavra que era usada antigamente que se referia a sentar-se. Então, não estar sentado no seu próprio lugar queria dizer e quer dizer até hoje que você não está muito confortável, não está muito bem ou fisicamente ou psicologicamente. Então, quando você não está muito legal em português a gente falaria assim Ah, não estou muito legal hoje. Em francês, diz Elisa, raconte-me uma verdadeira expressão francesa. Ah, você quer outra expressão? Uma expressão muito utilizada é a expressão ÉTRE POMÉ Eu sou pôrmé. Você é pôrmé? Você também? ÉTRE POMÉ A palavra pôrmé vem da mão da mão Então, é pôrmé Imagine o que pode acontecer se você é pôrmé. Na verdade, être pôrmé quer dizer estar perdido. Então, se você está perdido, se você não sabe o que fazer em uma situação ou mesmo perdido geograficamente, você pode dizer É claro que você pode conjugar esse verbo ÊTRE no tempo e na pessoa que você quiser. Pierre é pôrmé depuis que ele é tout seul. Voilà um bom exemplo. Elisa, raconte-me uma verdadeira expressão francesa. Encore uma expressão? É, então, d'accord. Poser un lapin Olha a expressão Poser un lapin O que significa? Porque se eu traduzir ao pé da letra, eu vou traduzir dizendo Colocar um coelho Colocar um coelho É por isso que eu já falei que eu não gosto e não recomendo que vocês façam tradução palavra por palavra Mas aqui vocês precisam entender o que é essa expressão Alors a expressão Poser un lapin Poser un lapin, na verdade, quer dizer Dar un cano em alguém Por exemplo, je pourrais dire Paulo m'a posé un lapin Il avait dit que il viendrait E il n'est pas venu Paulo m'a posé un lapin Elisa, raconte-me uma verdadeira expressão francesa Encore uma expressão? D'accord Peñer la girafa Peñer la girafa Aqui vai ser ótimo porque vocês também vão poder treinar a pronúncia Ao dizer Peñer Peñer Que significa Pentear Então, novamente, se eu traduzir ao pé da letra, vai virar Pentear a girafa Imagina essa cena Você penteando uma girafa Você já pode perceber Que esse é um trabalho bem longo E bem inútil Pentear uma girafa Pra quê? E você vai demorar bastante tempo Até desembarassar todo o cabelo dela Então, quando alguém falar Tu é oprindo Peñer la girafa Isso quer dizer Você está fazendo um trabalho Inútil E muito comprido Vai demorar bastante tempo Então, você pode ter bastante paciência pra fazer isso Elisa Raconte-me uma verdadeira expressão francesa Encore uma expressão? D'accord Quando os pôles vão ter as dãs Quando os pôles vão ter as dãs Então, imagine bem a cena Uma pôle Avec as dãs Que horror Então, vou fazer uma pergunta pra vocês Quando é que vocês acham que as galinhas terão dãs Pois é Se a resposta de vocês foi nunca É exatamente o sentido dessa expressão Por exemplo Você pode me falar Quando Elisa você vai pular de paraquedas Quando as galinhas tiverem dentes Ou seja, no dia de são nunca Nunca vou pular de paraquedas Então, você tem aprendido algumas expressões Para parecer de bom francês Então, eu estou esperando os comentários Vos comentários Em utilizando essas frases Então, Samara Araújo Chegou a hora pra você também De parar de aprender E realmente viver a língua francesa Aplicando essas expressões no seu dia a dia E é claro, aqui embaixo nos comentários Ajude a salvar a Elisa no próximo episódio Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do Aveca Elisa E mergulhar de vez na língua E na cultura francesa C'est parti? Allez, vende!